Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu me chamo Arlindo e hoje eu vim trazer para vocês mais um ASMR de sopa com frango em um copinho d'água. Espero que vocês gostem, se gostarem pessoal, se inscrevam no canal e deixem o seu like. O like ajuda para que com o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Então, vamos lá pessoal. Vamos lá. Muito boa pessoal, é uma beleza. Franghinho agora. 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 E se você gosta de uma sopinha, uma canjinha, ou um sopa pessoal. E se você gostou de fazer uma canjinha, uma canjinha, uma canjinha. só um gosto de mekanquam Então, vamos lá. Está um pouquinho apimentada, pessoal Mas está uma delícia Que Deus abençoe a vida de vocês, pessoal Que o sábado de vocês Sejam abençoados Nunca esqueça De agradecer a Deus por tudo Nunca reclame, não murmure Só agradeça Que as coisas vão acontecer Então, vamos lá Uma paninha abençoada Hoje não tem um suco É só uma maninha mesmo Mas graças a Deus por isso Agora vamos orar Obrigado Senhor Jesus Por este alimento Que nunca falte Senhor Para mim e para minha família E que nunca falte o leite Senhor Da minha filha Abençoa cada um que está me assistindo Que nunca falte Senhor O alimento da sua mesa E na mesa da sua família Que o dia deles sejam abençoados Amém Obrigado Senhor Valeu pessoal Se inscreva no canal e deixe seu like Forte abraço